Eu não quero me apresentar de mãos vazias Pus minha vida em teu altar Tua verdade me fez enxergar o que eu não via Para trás nunca voltar Já conhece o fim antes de existir Pois criou tudo que há Vida em Cristo acende a lâmpada E me ilumina como luz é teu olhar Meu tesouro só tu és Minha maior riqueza Nada ocupa o teu lugar Vem morar aqui Pra eu poder sentir o amor que o mundo não me dá Hoje vou descansar O Filho não sente só na presença do Pai Só Jesus me faz Filho de Deus Conheci a fonte que alimenta o sol e me enche de paz Me entrego pois sou todo teu Poderoso pra me Me transformar a cada dia Como estrela vem brilhar Do teu santo trono faz jorrar O rio da vida Onde eu quero mergulhar Onde eu quero mergulhar Vem morar aqui Pra eu poder sentir o amor que o mundo não me dá Hoje vou descansar Hoje vou descansar O Filho não sente só na presença do Pai Só Jesus me faz Filho de Deus Conheci a fonte que alimenta o sol e me enche de paz Me entrego pois sou todo teu Pra sermos como um sol Vem ser o centro da vida E tudo ao meu redor Vai incendiar Quando ele derramar Quando ele derramar e derramar Hoje vou descansar O Filho não sente só na presença do Pai Só Jesus me faz Filho de Deus Só Jesus me faz Filho de Deus Conheci a fonte que alimenta o sol e me enche de paz Me entrego pois sou todo teu Eu não quero me apresentar De mãos vazias Pus minha vida em teu altar O tempo que eu te espero Me mostro quanto quero estar O tempo que eu te espero Me mostro quanto quero estar Tudo que vejo aqui Tudo que vejo aqui Teus braços são meu berço Me aqueço Me aqueço em ti só de pensar No teu amor por mim Fui feito pra continuar Deixar o teu e o fluir Cada dia num novo lugar Mas sempre perto de ti O céu está aberto Sobre os que querem te escutar Tua voz Tua voz faz a terra sorrir Vou me encher aos poucos Vou me encher aos poucos Até tua vida transbordar De novo eu nasci Começou e não tem como parar A chuva A chuva já está pra cair É por isso que eu não posso chegar O sol que ainda brilhar O sol que ainda brilha Olhei pro céu Uma nuvem te encobriu Mas teu rosto não sumiu Dentro de mim Você é como uma luz Que não pode se apagar Que o homem esteja pronto Não sabe o tempo que virá Pelo som não está longe Será que há algo mais forte Que a sede que nos levará Pra junto da fonte O filho diz que eu vou voltar Para o pai de onde vim E pra vocês vou preparar Um lugar Bem perto de mim Olhei pro céu Uma nuvem te encobriu Mas teu rosto não sumiu Dentro de mim Você é como uma luz Que não pode se apagar Olhei pro céu Uma nuvem te encobriu Mas teu rosto não sumiu Dentro de mim Você é como uma luz Que não pode se apagar Você é como uma luz Que não pode se apagar Você é como uma luz Que não pode se apagar Você é como uma luz Que não pode se apagar Você é como uma luz Que não pode se apagar Teu calor sobre mim É como um sol Quando insiste em me acordar Como esses montes ao meu redor Tu és a minha muralha A perfeição da criação Manifesta ao teu esplendor Todo som, toda cor Seja louvor ao rei da glória Quem é este rei da glória? O senhor dos exércitos Poderoso nas batalhas Ele é o rei da glória O teu convite Diz que há um lugar pra mim O teu amor me fez inocente E se do barro em tuas mãos Sai algo bom O que dizer da obra terminada Esse prazer que tu tens em mim Me dá prazer em te deixar contente Meu tempo é hoje Não está longe O dia que será pra sempre Quem é este rei da glória? Quem é este rei da glória? O senhor dos exércitos Poderoso nas batalhas Ele é o rei da glória Quem é este rei da glória? Quem é este rei da glória? O senhor dos exércitos O senhor dos exércitos Poderoso nas batalhas Ele é o rei O senhor dos exércitos O senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Ele é o rei da glória Ele é o rei da glória E nos chama pra mostrar O caminho de volta pra Ele pra Ele o que era e é e ia de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele o que era e é e ia de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Vou voltar a viver no meu lar, onde meu nome está escrito por Tua mão. Não quero mais negar Tua verdade, sem Ti em mim fiquei sem direção. Me perdi quando eu deixei de escutar Tua voz que me acalmava o coração. Em dor eu descobri que na cidade não há lugar pior que a solidão. Mas hoje tudo recomeça, eu sei que já podes me ver. Eu já te vejo também, abraça-me, tudo é melhor contigo. Recebe-me, pois Tu és meu abrigo. Quase perdi meu bem mais precioso que é estar em Tua presença. Eu nunca mais vou te deixar, eu nunca mais vou te deixar. Mas hoje tudo recomeça, eu sei que já podes me ver. Onde estou, vou correndo, pois tenho saudades de casa. Eu já te vejo também, abraça-me, tudo é melhor contigo. Recebe-me, pois Tu és meu abrigo. Quase perdi meu bem mais precioso que é estar em Tua presença. Eu nunca mais vou te deixar. Eu nunca mais vou te deixar, abraça-me, tudo é melhor contigo. Recebe-me, pois Tu és meu abrigo. Quase perdi meu bem mais precioso que é estar em Tua presença. Eis-me aqui, Senhor, eu estou Te esperando. Eis-me aqui, Senhor, eu estou Te esperando. E, Senhor, eu estou Te esperando. Pode algo bom vir de um lugar ruim? Será que eu Te verei num dia triste? Talvez seja a dor em mim o que Te chamou. Minha alma precisa repousar. Nunca saberia como é bom voar se eu não viesse aqui. Onde eu só tenho forças pra chorar e a palma que me ergue é a mesma que colhe as minhas lágrimas. Consolador, Tu és o alívio pelo qual posso respirar. O tempo mudou pra eu mudar. Teu amor me envolve num abraço sem fim. Essa dor só morre se eu te encontrar dentro de mim. Não há nada pra eu temer. Se o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está. Eu sempre ouvir minha porta bater. Hoje eu deixo Ele entrar. Eu deixo Ele entrar. Eu deixo Ele entrar. Teu amor me envolve num abraço sem fim. Essa dor só morre se eu te encontrar. Essa dor só morre se eu te encontrar dentro de mim. Teu amor me envolve num abraço sem fim. Teu amor me envolve num abraço sem fim. Essa dor só morre se eu te encontrar. Eu deixo Ele entrar dentro de mim. Eu sei quem escolheu a gente Pra ser um corpo só Só quem me conheceu doente Vê como estou melhor assim O tempo vem Se você deixa vir Eu acordei Bem pouco tempo antes de dormir Tivemos um dia quente Tão diferente de onde já está Difícil de encarar de frente Tão fácil de gostar pra sempre Onde eu passei Você tentava me encontrar Eu aprendi Que pra reviver é só lembrar Tivemos um dia quente Se o fogo é bom Eu deixo queimar Se você está aqui Dormindo ao lado meu É verdade Você é minha metade Se você está aqui Como eu pedi Que é Deus Vamos mudar de ar E caminhar como um sol Hoje eu vejo na parede Quem sempre esteve lá Presente Como eu mudei E ainda há tanto que mudar Vivendo aqui Ou em qualquer outro lugar Teremos um dia quente E muitos ainda vão esquentar Se você está aqui Dormindo ao lado meu É verdade Você é minha metade Se você está aqui Como eu pedi É Deus Vamos mudar de ar E caminhar como um sol Confesso que andei Perdido, reduzido Após, sem chão Pra cair Das flores que eu olhei Você é a mais Perfeita que eu já vi Se você está aqui Dormindo ao lado meu É verdade Você é minha metade Se você está aqui Como eu pedi É Deus Vamos mudar de ar E caminhar como um sol Se você está aqui Dormindo ao lado meu Dormindo ao lado meu Dormindo ao lado meu Dormindo ao lado meu Eu te conhecia Eu te conhecia de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem Tão diferente Quão perfeito é o teu amor Quando o mundo dentro de mim se calar Eu verei o bem que tua vontade me fez Bem mais excelente Que tudo que eu já desejei Quão perfeito é o teu amor Quão perfeito é o teu amor E eu mal posso esperar Pra você me achar E outra vez fazer Tudo novo Pai, faz de mim este lugar Onde o mundo possa encontrar o amor Do seu Criador Vem como as águas que cortam esse vale Como essa chuva que não para de cair Como o sol que se põe nessa tarde Deixa a tua glória Deixa a tua glória me cobrir Faz-me querer de ti Só o que tens pra mim Firme como uma coluna em sua casa Sustenta-me como uma estrela ao seu redor Na gravidade da presença E eu mal posso esperar Pra você me achar E outra vez fazer Tudo novo Pai, faz de mim este lugar Onde o mundo possa te encontrar E eu mal posso esperar Pra você me achar E outra vez fazer Tudo novo Pai, faz de mim este lugar Onde o mundo possa encontrar o amor Do seu Criador Do seu Criador Do seu Criador Do seu Criador Meus olhos te encontrarão Teu coração achou o meu E com o amor que o céu me deu Eu vou descansar Meus olhos te encontrarão Teu coração achou o meu E com o amor que o céu me deu Eu vou descansar E eu mal posso esperar Pra você me achar E outra vez fazer Tudo novo Pai, faz de mim este lugar Onde o mundo possa te encontrar E eu mal posso esperar Pra você me achar E outra vez fazer Tudo novo Pai, faz de mim este lugar Onde o mundo possa encontrar o amor Do seu Criador Pai, faz de mim este lugar Onde o mundo possa encontrar o amor Do seu Criador Pai, faz de mim este lugar Pai, faz de mim este lugar Paz aos homens em cujos corações Eu estou E em cujos corações eu estou E em cujos corações eu estou Onde o meu Espírito Onde o meu Espírito possa repousar E em cujos corações eu estou Minha vida Pelo deserto Afim de preparar O caminho aonde vou Nas ruas procuro Quem subirá até mim Com o coração puro E mãos limpas Pra anunciar Que o meu amor Chegou neste lugar Por onde passar Quem o ver Enxerga minha marca Este receberá Vestes de louvor E olho de alegria E me adorará Em verdade O tal eu procuro Onde está Eu estou aqui Senhor Com a minha Interfeição Me desfazendo Do mundo Tentando Tentando andar em tua Tua retidão Mesmo que os meus pés Ainda não caminhem bem Eu tenho Eu tenho O céu sobre mim Pra me lembrar De onde o meu socorro De onde o meu socorro vem De amor Chegou Chegou neste lugar Por onde eu passar Quem me ver Enxerga Sua marca Hoje eu quero dançar Pro teu louvor Pois deste me alegria Pois deste me alegria Veja Veja o meu amor Santo 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 Deus Santo Deus